Double connectors. Conjunção dupla. The journey was beautiful, but too tiring. A viagem foi bonita, mas muito cansativa. The train was on time, but too full. O trem foi pontual, mas muito cheio. The hotel was comfortable, but too expensive. O hotel era confortável, mas muito caro. He'll take either the bus or the train. Ele pega o ônibus ou o trem. He'll come either this evening or tomorrow morning. He's going to stay either with us or in the hotel. Ele mora conosco ou no hotel. She speaks Spanish as well as English. Ele fala tanto Espanhol quanto Inglês. She has lived in Madrid as well as in London. Ela morou tanto em Madrid quanto em Londres. She knows Spain as well as England. Ela conhece tanto a Espanha quanto a Inglaterra. He is not only stupid, but also lazy. Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso. She is not only pretty, but also intelligent. Ela não é só bonita, mas também inteligente. She speaks not only German, but also French. Ele não fala só alemão, mas também francês. I can neither play the piano nor the guitar. I can neither waltz nor do the samba. I can neither waltz nor do the samba. Eu não gosto nem de ópera, nem de balé. The faster you work, the earlier you will be finished. Quanto mais rápido você trabalhar, mais cedo estará pronto. The earlier you come, the earlier you can go. Quanto mais cedo você vier, mais cedo poderá ir embora. The older one gets, the more complacent one gets. Quanto mais velho se fica, mais confortável se é.